Bom dia gente! Hoje é domingo de Ramos, eu tô terminando de me arrumar aqui Falta colocar no batom, a maquiagem eu já fiz A jaquetinha que eu vou é essa daqui Começando mais um vlogão dessa semana Primeiro a gente vai passar ali, onde vai ter o sermão do domingo de Ramos, da igreja E depois a gente vai lá pra minha sogra almoçar E de lá o passeio de hoje eu acho que é no supermercado Eu tenho que comprar algumas coisas de comida pra casa Porque essa semana o Paulo vai trabalhar, não vai estar em casa Então não pode faltar comida, né? E o supermercado é longe, tem que pegar o carro E eu não tenho ainda carteira de motorista Aqui, né? Bom, eu coloquei esse sapatinho aqui alto Que ele combina com tudo, combina com jeans E eu tô na vibe desse sapatinho Aí eu coloquei essa calça escura Que ela é stretch, ó Ela é bem levezinha e elasticizada Coloquei essa blusa aqui, rosa Rosa bebê, eu adoro Eu trouxe do Brasil essa blusa muito tempo atrás Ela é bem transparente, ela é muito bonita Coloquei esse colar aqui Que eu gostei, esse choque E daqui a jaquetinha Que eu vou Que eu não posso ir só assim, né? Que tá fazendo frio lá fora Esse aqui é o meu look Uma blusa Mônica curta Com esse aqui O cabelo Esse coiso O sapato E esse é o jaquetinho Vou botar pra você ver Como é que fica Oi gente Vamos fazer a chamada Paulo Presente Sofie Presente Carol Eu Kathleen Presente Melri Brito Presente Presente Ainda fala inglês Inglês Tá dizendo Gente, hoje faz um belo dia de sol Hoje é domingo de ramos E a gente tá muito animada A gente tá indo agora lá pra casa da Helena Almoçar O que aconteceu ontem A Itália já não é mais a mesma Tô até comparando com o Brasil A mãe do Paulo ontem foi fazer as compras de supermercado Ela faz num supermercado E depois vai pro outro supermercado Onde ela compra outras coisas Aí ela deixou o carro no estacionamento Depois de fazer as primeiras compras, né? E quando entrou no supermercado e saiu O carro tava arrombado Roubaram todas as compras de supermercado que ela tinha feito Ela chegou em casa arrasada Arrasada Gente, a coisa tá séria aqui Tá séria Mas isso é um assunto pra outro vídeo Depois eu faço esse vídeo Contando um pouco sobre a insegurança aqui na Itália Não chega a comparar com a do Brasil Mas tá ficando perigoso É isso Eu troquei Vocês viram aí o meu look do dia, não foi? Eu tava com um blazezinho preto, assim, rajadinho Eu troquei, coloquei esse azul Troquei o colar também E o sapato que eu coloquei é aquele tenizinho branco Porque tá mais esporte Eu ia até pra procissão de ramos Mas quando eu tava na porta A procissão já tava passando Aí já era tarde, né? Mas tudo bem É isso Mas vamos agora comer E depois eu volto de novo Mais tarde Tchau 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 Ainda continuando o domingo A gente só fez trocar de roupa Porque mais tarde esfria É, porque mais tarde esfria É pra esse passeio Naquela hora do carro A gente foi pro supermercado Eu não gravei mais Porque a gente tinha que fazer tudo muito rápido Pra voltar pra casa Deixar as coisas Arrumar as coisas na geladeira Nos armários Pra depois sair de novo Porque agora já são Sete horas Sete? Não, seis São dezoito horas Então a gente ia Trocou de roupa Que lá tá frio aí Quando eu peguei A Carol tá ali A mãe também E a gente tá indo Pro passeio Vai lá pra tá sentado Que eu vou levar vocês Subindo Aquele piso Só a boca Do Vesúvio Agora a gente vai Subindo Pra cidadezinha Antiga Vocês vão ver Que ela tem um estilo Medieval Antigo Ei galera A gente tá voltando ali Da escola da Sofie Vamos pra reunião A última reunião Do ano Porque falta só um mês Pra terminar o ano letivo Da escola da Sofie Aí próximo ano letivo Começa em setembro E ela vai fazer A terceira série A escola é ali Ali E a gente já tá voltando Eu não filmei antes Porque Tava também depressa É assim Eu só vivo na pressa A pé Eu vim a pé Porque o Paulo tá trabalhando Foi trabalhar hoje em Nápoles E Aí eu vim Marqueque Também é bom Pra fazer um pouquinho De caminhada Muito bom E aí A pé A pé A pé Speciale Con cui Gogo Niente male Con cui Scherzo Guardo Video E Felice A Lui Manfido Se eu Me convida Pai Você Inventa Vou Enventa Primavera Que Fiesta Eu Cure O Mundo E Eu Estou Bem E Continua A Decoraçãozinha De Pásco Eu comprei Isso daqui Vou Usar Esse Metrinho Aqui E o Ramo Bento Que A Sofie Ganhou Do namorado Da Ketley Aliás Da mãe dele Que foi pra missa De manhãzinha Cedo E Ele Trouxe Então Vamos Lá E Tem Esse Outro Aqui Vou Fazer Dois Dois Decoraçãozinha Pronto Minha Decoração De Pásco Ficou Assim Com Raminho Uns Ovos Coelhinhos Pintinhos Cenoura Aí Aproveitei Coloquei Esses Ovinhos De Chocolate Aqui Mi Fizio Sofie All'altra I dei due Per esempio Fa una domanda a Nicola Senti con la spagna Eu tiro Ova Rose A Carol acabou de fazer meu cabelo Olha aí como tá lourão Dessa vez eu tirei aqui a A raiz que tava escura, né? E clareei tudo, ó Mais louro do que eu esperava Mas tá bom assim, ó Fez hidratação também No cabelo, tá bem soltinho Olha aí Olha o que a Sophie trouxe da escola Esse ovo de Páscoa Aí aqui Tem o poema Que ela vai falar Na Páscoa No domingo de Páscoa Que a gente vai lá pra Helena Aí a Angélica não veio Mas o Daniele veio da Suíça E trouxe esse ovo de Páscoa aqui pra ela Olha aqui que imensa E trouxe mais um chocolate da Suíça Aqui tem só três, quatro Porque já pegaram mais dois Eram seis, eu acho Chocolate e esse ovo aqui que ele trouxe Passou o fim O cabelo ficou totalmente amarelado Aqui nem desamarelador Deu certo O desamarelador funcionou aqui nas pontas Mas aqui, olha aqui Todo queimado Não gostei Aí hoje Hoje à tarde Eu vou Vou comprar outra tinta E vou ajeitar esse cabelo Tomo agora o meu café da manhã Hoje é quinta-feira de manhã Hoje não tem aula pra Sofie Carol ainda tá dormindo Hoje a gente tem muita coisa pra fazer Hoje a gente vai jantar lá na casa da mãe Do Daniele O namorado da Kathleen Vou agora tomar café e assistir a novela Volto depois Tchau, bom dia Tchau, bambini Eu sou Sofie Questo é o meu canal Il diario di Sofie E hoje vengo a farvi vedere Come tolgo I miei vestiti D'invernale A primaveri Giá ho finito di sistemare Ora Qui Ho sistemato insieme a mia mamma Che abbiamo lasciato Questo Questo vestido Ancora Se posso usar Adesso E Questo vestido D'Elsa A gente veio aqui Comprar o ovo de Páscoa Olha aí A mãe encantada Com o tamanho desse ovo Tem mais ou menos Sei lá Uns 5 quilos 10 quilos Não sei Mas é enorme Paulo Quanto tu acha que tem aí Dentro desse ovo? Quantos quilos? 3,8,7,2,3 quilos Valeu Aonde? 10 quilos De ovo Olha aí Andiamo Vamos ver ali qual A cestinha que eu vou comprar Para a sogra da Keké Pasta É Outros modelos Olha ali Tudo barila Olha aqui a Nutella Quanto é a Nutella 5,49 A Ketina vai não comprar A Nutella Da Jequinha Ai que linda Lá tem todas as cores Lindo né Essa daqui Que eu acho linda A bromélia É O saco gosta De se esconder Nas bromélias Não tem o nome? Aquelas Aquelas A que eu gosto É essa daqui A orquídea É essa Tem branca Amarela Aquelas pequenininhas ali A gente tá aqui No supermercado Fazendo as compras Eu tava atrás De pastel Ops Pastel E guaraná Mas Não tem Não tem Tem manga Coco Papaya Ai Pode cortar Vai Que quer Eee A que é a frota Que quer A porta no bolo Vamos salvar Senhor É Todo mundo É segredo Sofim Estamos aqui A gente já tá na sobremesa Que delícia É bom? Graças A gente já tá voltando pra casa Na estrada No escuro Normalmente pode aparecer Uma raposa Ou é Lua ali A tinta que eu passei Dessa vez Foi bem escura Eu usei Essa daqui Da paleta Que é um Castanho dourado Vou escurecer Ele todinho E depois Eu puxo Eu puxo As luzes Pra depois Ficar de uma cor Só Aquele loura amarelado Eu não gostei Não Vou mostrar como foi Que ficou meu cabelo Eu gostei Da cor É um castanho Claro Depois quando tiver Mais perto de maio Eu puxo aqui Os fios Pra dar um reflexo Um lourinho Mas olha aí Como ficou legal Amor Gostei dessa cor Gostei muito mesmo Olha aí Depois daquela cagada Que eu fiz nos cabelos Eu gostei dessa cor Olha aí Sabe com quem se parece? Se parece com a cor natural Do meu cabelo Achei ótimo Muito, muito, muito É isso, gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou do vídeo Não esqueça de clicar Em gostei pra mim Se é a primeira vez Que você vem no meu canal Não se esqueça De se inscrever Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau